E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o gol anulado do Botafogo por impedimento Então já deixa o seu like aí por favor, que ajuda demais o canal Se tá conhecendo o canal agora, se inscreva e vamos lá O gol anulado do Botafogo no último jogo contra o Bahia, na minha opinião, é absurdo Mostra como a arbitragem brasileira é vergonhosa A linha foi ter assado errada, os caras erram com o VAR Não sabem usar o VAR, uma ferramenta que tá lá pra auxiliar eles E outra, mesmo ter assado errado, é a mesma linha, cara Não tem impedimento no lance, não dá pra ser clubista nessa hora Eu como corintiano tenho que vir aqui falar de como o Botafogo foi prejudicado Mesmo não tendo nada a ver com o meu time Porque daqui duas, três rodadas vai ter alguma coisa assim contra o meu time Contra o seu time também Eles erram, erram pra todos os lados, erram contra todo mundo E prejudicam o jogo, prejudicam o campeonato E o futebol brasileiro não para, não para, não para de ter cada vez mais lances vergonhosos como esse Cada vez mais interferências do VAR inexplicáveis A arbitragem brasileira tem que ser questionada, tem que ter posicionamento Contra esse tipo de lance que é absurdo que fizeram com o Botafogo ontem É absurdo, não existe impedimento nesse lance Gostaria de saber a opinião de vocês, vocês acharam que esse lance estava impedido? Porque na minha opinião a linha está traçada errada E mesmo traçada errada é a mesma linha Era um gol legal do Botafogo que foi sim prejudicado no jogo de ontem contra o Bahia Ah, mas o Bahia jogou muito melhor Jogou, o Bahia jogou muito melhor O Bahia mereceu a vitória Mas não dessa maneira Não dessa maneira A arbitragem não pode influenciar num resultado assim Que acaba manchando um campeonato todo E é contra todos os times Todos os times tem lances questionáveis contra E todo mundo tem que se posicionar em vez de ficar zoando Quando não é contra o seu time Vim aqui e fala Ah lá, o Botafogo está de mimimi Botafogo está chorando Aí depois acontece um lance desses Contra o São Paulo Ah lá, o São Paulino está de mimimi Para de mimimi aí, para de chorar Aí acontece contra o Corinthians Eu vou estar aqui Não, pelo amor Absurdo Não, tem que se posicionar em todos esses lances absurdos E o que aconteceu ontem foi um absurdo sim Contra o Botafogo Esse lance foi um absurdo Eu queria saber muito a opinião de vocês Comentem aí Se inscrevam no canal Deixa o like no vídeo É nóis Tamo junto E vai Corinthians